Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, as rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz pi-pi-pi Pi-pi-pi, pi-pi-pi A buzina do ônibus faz pi-pi-pi Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem